Aí estão algumas marcas de tinta, no caso duas, né? E a terceira que entrou ali, que é a Liquitex, que eu gosto muito de trabalhar. Essas tintas, quando eu peguei essas tintas, a minha intenção era criar um centro de mandala com uma técnica que eu costumava usar em tela com espátula. Mas o que eu não contava é que no MDF a coisa não funcionaria como funciona na tela. E eu não sei se era falta de prática, porque eu vou tentar de novo, vocês não precisam ter essa dúvida, fazer esse trabalho. Quando eu vi que realmente estava perdido, que nada daria certo, e que seria profundamente difícil limpar esse miolo aí, eu resolvi usar a tinta como cola. Ou seja, eu vou botar um centro sobreposto a esse, num MDF de 20 centímetros. É, foi a solução mais simples que eu encontrei. Bom, feito isso, eu sigo a minha ideia pensando no que fazer. Eu continuei a desenhar e olhando o centro, profundamente incomodada com ele. Mas, ciente de que eu ia achar uma solução, como no fim eu acabei achando. Eu criei o fundo desse trabalho, novamente inspirada no mar. O mar é um lugar que, pra mim, é onde eu vejo mais a presença de Deus. É uma coisa tranquila, às vezes agitado, claro, mas é uma coisa imensa, é lindo. Então, o mar, pra mim, é uma das coisas mais bonitas que Deus criou. Bom, fora isso, eu resolvi, obviamente, antes de decidir como eu preencheria as pétalas dessa mandala, eu decidi que eu faria um contorno. E que cor usar pra contornar? Depois que fomos brutalmente interrompidos pelo meu cachorro, seguimos adiante. Então, o contorno eu optei por um cobre. É uma tinta PVA, da Corfix. A tinta PVA, ela tem uma coisa muito boa em relação à qualidade, principalmente nas metálicas. As que são foscas ou que são as comuns, eu realmente, eu fico em dúvida de usar. Pra pontilismo, pra trabalho onde a tinta seja, de alguma maneira, tem algum volume, eu não recomendo a Dayara. A Dayara, pra pintar, é ótimo. No pontilismo, você vai se aborrecer, porque ela vai rachar. E vai rachar lindamente. Bom, é importante também falar que o meu fornecedor de MDF, ele é ótimo. Eu adoro o fato dele vir com o centro da mandala já marcado. Isso facilita muito a vida da gente que tá trabalhando e que é uma coisa burocrática. Não é uma coisa criativa achar o centro da mandala. Mas é uma parte que a gente pode simplesmente pular, porque já vem pronta. E isso em mandalas maiores, pra que dêem compassos pequenos, é importantíssimo. Mandala não pode sair torta. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Feito isso, à medida que o contorno vai indo, a gente vai trabalhando e pensando como vai preencher. Como seguir. Porque nessa mandala, o fundo é também muito interessante. E eu não queria desperdiçar o fundo da mandala, que é um combinado de azul, eris decente, azul turquesa, um verde fitalo. Então, é uma tela, desculpa, é um MDF, que tem uma riqueza nas cores que eu fiz o fundo. E aí eu não queria simplesmente cobrir o fundo e deixar pra lá, porque não fazia sentido. Todo trabalho de contorno, principalmente quando você faz com uma tinta de PVA, a gente acaba tendo que fazer mais de uma vez, porque às vezes fica falhado. Porque é uma tinta mais rala, então, acaba falhando. Mas as tintas PVA, como eu disse, elas têm muita qualidade na parte das tintas metálicas. Principalmente pra essa questão de pintura, contorno. Mas eu, nesse caso, então, eu escolhi o cobre, por quê? Porque no mar, a gente encontra corais que têm essa tonalidade. E o laranja, ele vai muito bem com o azul. São cores que se complementam e que vão, trabalham juntas. Então, eu optei pelo cobre, pelo azul, em alguns tons diferentes, branco e areia. Não variou muito disso, não. Nesse caso aí, esses pontinhos estão sendo feitos por azul Prússia, da Corfix, que é super bom. E cai com a paleta que tem no centro. Aí, novamente, é tinta branca, acrílica. Desculpa, eu ia falar de PVA, não. Tinta branca, acrílica, da Corfix. E você, assim, o mais importante desse processo é que todo erro tem conserto. E a gente pode sempre, se a gente só foca no erro, a gente não acha a solução. Então, fez uma coisa que não gostou, apaga. Aí, o azul Tramar, da Corfix também. Essa aí é uma tinta PVA e não acrílica, né? E aí, eu volto a trabalhar. Esse é o azul Inverno, da True Colors. Muito bonita a cor. E eu não queria nada que tirasse o brilho do que a gente fez. Esse aí é o azul Firmamento, da Corfix, desculpa, da True Colors também. É uma cor muito bonita. É também metálica, PVA. Aí, é o azul Turquesa, da Acrilex. É PVA essa tinta. E faz a primeira parte da nossa mandala, primeiro preenchimento. Essa é a Super Cobertura Pérola, da Acrilex. Muito boa essa tinta. Toda a linha da Super Cobertura, da Acrilex, é excelente. É uma tinta maravilhosa. Eu gosto de trabalhar com cores correlatas, de alguma maneira, sem fugir muito. É um outro desafio que eu estou me propondo a fazer. É botar mais cor e trabalhá-las com mais profundidade, digamos assim. Eu acabo me prendendo muito a coisas monocromáticas ou bicromáticas. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu quero fazer para sair fora da caixinha, né? Novamente. Aí, vocês veem eu fazendo a última parte dessa coroa que completa a primeira sequência de pétalas. O desenvolvimento da mandala depende muito do que você consegue visualizar no todo. Como você quer que a sua mandala cresça. E eu resolvi, dessa vez, trabalhar mais com as flechinhas e com o pontilhismo, justamente, como eu já disse, para aproveitar o fundo. Essa tinta que eu estou usando é o azul inverno, novamente. E eu estou pontilhando entre as flechinhas, em alguns casos. O pontilhismo dá muita delicadeza ao trabalho. E é uma técnica que muita gente gosta. E é uma técnica que eu diria, além de muito bonita, ela é muito comercial, é muito procurada. No caso, é uma técnica também que envolve paciência. Se correr no pontilhismo, pode ter certeza que vai dar ruim. Vocês estão vendo esse vídeo, uma velocidade... Se eu não me engano, essa parte do vídeo está com 20 vezes a velocidade com que eu trabalhei. Fora o que eu cortei. Foram 6 horas de vídeo. E eu não filmei a confecção da mandala inteira. Faltou um pedacinho. Que foi a parte que eu estava desenhando e preparando o fundo. Então, eu imagino que tem realmente umas 6 horas, 6 horas e 10, 15, sei lá. E eu cortei muitas coisas, porque em alguns momentos você precisa parar, olhar e seguir. Para você ter certeza do que você está fazendo. Eu ainda vou colocar cristais nela, mas essa parte eu nem vou filmar. Porque a colocação de cristais é uma coisa muito fácil, muito tranquila e depende muito de cada uma. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas uma coisa, na minha opinião, é muito importante quando você faz uma mandala em pontilhismo. Ou de qualquer maneira, da técnica que você queira usar. É muito importante que você se preocupe em ter bastantes detalhes. A forma da gente fazer, das pessoas poderem olhar e meditar e se perder nos detalhes, na delicadeza. É que fazem da mandala uma arma poderosa para meditação e relaxamento. Tanto de quem faz a mandala, quanto de quem vai tê-la em casa e vai poder apreciá-la. É um momento absolutamente particular. Eu gosto de trabalhar, eu não sou uma pessoa que trabalha com tudo milimétrico, não sou. Eu não tenho aquela coisa super organizada e tal. Eu trabalho muito na intuição, no fluir das coisas. Então, quando eu começo a desenhar, eu sou uma pessoa que paro muito porque eu preciso pensar no próximo passo. E é essa espontaneidade que vai nascendo a mandala da maneira que eu gosto. E, assim, não tenha medo de usar materiais que não são feitos exatamente para uma mandala. O trabalho vai fluindo e a gente vai completando as lacunas. O que eu procuro fazer nessas mandalas pontilhadas é cobrir com o máximo de detalhes possíveis. Porque a mandala fica muito rica. E mesmo nos pontos que a gente sobrepõe com outro ponto, acaba enriquecendo o trabalho. Isso que eu estou usando é uma tinta para tecido, uma tinta com volume, justamente na cor laranja, para que a gente crie novamente a ideia do coral. Eu queria conversar com vocês também um pouco sobre a estrutura. Quando você começa a fazer a mandala, vocês podem perceber que há linhas guias. Essas linhas guias é que vão ajudar a gente não só na questão de escolher exatamente o ponto e tudo, na questão da simetria, mas também ajudam que a gente possa fazer os pontos nos lugares absolutamente certos. Eu gosto de misturar muito, se vocês veem, eu estou fazendo essa pequena curvinha, mas eu estou usando como base a linha guia. Então, quanto mais linhas guias, tanto na perpendicular ao centro, quanto essas linhas em formato redondo, elas são essenciais para a construção da mandala. Você pode comprar um stencil que já venha com essas marcações, você pode comprar, você pode fazê-las com transferidor, que também funcionam super bem, ou com gabarito. Existem muitas maneiras de facilitar o teu trabalho, mas você não pode prescindir dessas linhas. Por quê? Porque ela vai te ajudar realmente na construção da mandala. Se você não tiver, você vai ter uma mandala provavelmente assimétrica, torta. Então, capriche nas linhas. Não tenha medo de fazer as linhas. Eu uso lápis aquarelável porque é mais fácil de apagar. Então, eu não tenho medo de ter linha guia e depois ter que ficar com uma borracha passando por cima e criando aquela sobrinha da borracha ou emborrachando o fundo. Então, eu realmente faço com gosto porque com o lápis aquarelável, eu uso o lápis aquarelável da Carandache. fica perfeito, não dá problema e a gente pode trabalhar com muita tranquilidade. Então, as linhas que você desenhou, depois com pano úmido você apaga. Bom, a ideia da mandala é fazer com que a gente possa ser o mais criativo possível e que a gente possa colocar uma maior quantidade de detalhes possíveis. E esses detalhes, eles vão ajudar até a amenizar os defeitos que eventualmente tenham. Porque eles ajudam a pessoa a se perder na mandala, a pessoa a poder meditar com a mandala. Vocês viram eu usando essa tinta de tecido, como eu estava falando. Ela é uma tinta que eu comprei fora, então não tenho como indicar. Dentro dos pontos que eu fiz aquela corvinha, eu usei a cor névoa da True Colors. É uma cor azul esverdeada, muito bonita. E como eu falo sempre, a PVA, que é metálica, ela realmente tem uma qualidade superior à outra. A que não é. Eu prefiro sempre, para usar na pintura, quando eu estou pintando, pintando fundo, pintando, eu prefiro realmente usar a tinta acrílica. Por uma questão de durabilidade. Bom, no meio da mandala, o meu celular resolveu morrer. Então, vocês estão vendo já a última parte. Já perderam esse último pedacinho, que nem é tão... Não é nada tão complicado. Mas, em azul, eu estou finalizando a mandala. E para finalizar a mandala, eu fiquei na dúvida do que eu faria. E eu vou ainda aplicar umas pedrinhas, mas as pedrinhas vocês sabem já, sabem como funciona. Nesse caso aí, eu vou usar uma tinta 3D da Acrylex. Também laranja. E para fechar com harmonia a mandala. Para que a gente possa dar a inspiração do mar. O azul e o laranja combinam super bem. Então, com isso, eu faço o quê? Eu termino com os meus corais. Já na mandala. Fechando o meu mar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que deem um like no vídeo. E, principalmente, que se inscrevam no canal. Eu prometo trazer sempre muita novidade. Muito material pouco ortodoxo. Digamos assim. Para que a gente possa trabalhar a mandala. E fazer com que ela seja sempre surpreendente. Eu espero vocês no próximo vídeo. E aproveitem e assistam os outros vídeos do canal.